Fala galerinha, vai começar viu, vai começar, é o seguinte turma, eu vou pra casa do seu Gipson, dormir lá e tal, não sei quando eu volto, se eu volto amanhã, escuta, deixa eu lhe dizer, galera é o seguinte, Isalequinha vai ficar com a câmera aqui, mostra aí galera, mostra aí pra galera, pronto. Ela vai ficar registrando os momentos aqui do velho, em que eu vou ficar perreando ele lá, falando do grupo lá, pra ver a reação do velho aqui, porque senão não adiantava, eu só mostrando lá, mas não mostra ele aqui, então tem que mostrar alguém aqui, vai ser meu dedinho aqui, não perca nada não viu, não perca nada, então galera, acompanha a saga, antes de ir, vem cá, antes de ir, minha malinha, vou levar o violão pra agitar lá, no grupo tocando, dizer que eu toco lá com a galera e pá, e que o velho é massa, é gente boa, com o seu Luiz não tem, não tem música, não tem nada, a rear, malinha, violão, é, outra coisa, outra coisa, a senhorita vai registrar o máximo de momentos que puder, o máximo, o máximo, o máximo, porque quem vai perrear o velho no grupo sou eu. Não, vai não, vai não, vai não, então galera, é o seguinte, vamos votar ali, que ali tá claro, aqui tá escuro, acompanha a saga, começou, vou lá na casa do velho agora, vou lá, e vou com a mala, minha sogra, puxar qualquer assunto, velho, pra ele ver a mala, com a câmera escondida assim na mão. Eu chamo ele pra ele acender a luz ali, que tá escuro ali na frente. Boa, boa, tá vendo que tu participa, tá vendo, velho. Então, o Isalequinha vai chamar pra ele acender a luz daqui de fora, que tá um breu arretado, e eu vou deixar a mala aqui fora, e com certeza ele vai ver, então vamos ver a reação, mas eu vou lá. Sai pela frente, sai pela frente com a mala aqui. Isso aí vai ser bom pra ele abrir o portão, tu vai ficar por ali, pai, acenda aí, aproveita e abre o portão pra, 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 pra... Então, tu já fica aí na porta, que ele vai sair com alguma coisa por aqui. Mas eu vou lá com a mala, eu vou aperrear ele lá, peraí, eu vou lá. Galera, eu vou lá rapidinho, vou botar o telefone escondido, e vamos ver a reação dele lá, vendo a mala, vou falar qualquer coisa com tua mãe. Vai dar um beijinho em mim, gente. Pronto, é? Ei, cadê minha sandália? Tá ali fora. Tá, peraí. Deve estar, né? Vamos, vamos, galera, vamos, galera. Galerinha, lembrando que amanhã a gente tem live no canal, às 8 horas, no canal Tiquinho, Lira e Zalic, com uma participação super especial, viu, galera? Aí tu vai, vem ali, peraí, deixa eu falar daqui de dentro. Então, 8 horas, viu, galera, canal Tiquinho, Lira, agradecendo aí os 31 mil inscritos. E é o seguinte, Luiz do Som e Cachorrada, segue, galera, dessa força. O mundo de Luiz Miguel, obrigado a todos os nossos 209 mil inscritos. Luiz do Som, muito obrigado, de verdade, de coração. Vamos embora lá agora que vai começar, vai começar. Eita, pau. Vamos embora. Vem comigo, vou rir, porra. E fica quieta, vem comigo, vc. Eu acho que eu ia ser na velha do Mestre, porque eu ia ser na velha daqui, viu, gente? Na velha daqui, agora você tá tudo repetindo também. Você não pode estar pra mais... Abre aqui, Zalicinha, por favor. Obrigado, meu amor. Boa noite, né? E aí, minha sogra? Vai mesmo, né? É o que, meu filho? Me dá um beijo em você. Já vou, viu, minha sogra? Já vou também. Filha, coloca as minhas cuecas aqui todas. Bota a roupa pra passar logo no meio. Bota muita roupa, não vai botar pouca roupa. Tem uma mala grande aí, ó. Tem uma mala grande aí, bota uma mala grande aí. Eu não vou estar escutando merda aqui, não, pô, velho. Então vai se lascar pra lá. Vou estar escutando merda, não. Vou estar escutando merda aqui, não. Aqui lá é bom, aqui não presta, não. Vou estar escutando merda aqui, não. Vai lá. Vai lá, 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 lá. Na casa do meu irmão, aqui não presta, não. Aí você vai pra lá. Ô, pai, o senhor, eu estou acendendo isso aqui fora pra mim, por favor, eu estou acusando o meu graço, não faça, não. Eu graço, por favor. Não vai ficar da mão, não. É isso mesmo. Mas, Alicinho, vai. Você não presta a casa do velho, né? Aqui não presta, não. Vai, Alicinho, vou acender aqui a loiva, isso. Vai acender a loiva que eu tô ouvindo. Vai aí que tá invocado, vai, Alicinho. Vai, Alicinho. Tá invocado, meu irmão. Ei, ei. Pede pelo abrinho o portão pra mim? Pô, mano, aqui. Pede pelo abrinho o portão pra mim, não. Vai, velho. Vai, velho. É. Não vai abrir porra de portão, não. Eu vou acender a gente que não é que fazer pra aqui. Levanta, velho. Ó, pai, o senhor abre aí que eu tenho que fazer o sanduíche de Luiz Miguel, que ele pediu. Porque ele tá com fome. Eu sou o porteiro mesmo, porque tu não abre? Ele não abre. O seu neto tá com fome, eu vou fazer o sanduíche dele. O senhor vai fazer o sanduíche dele, o senhor não sabe. Abre isso aí, rapaz. Oxe, de que a gente tá... Não é pra nada, rapaz. Eu só tenho pagado, não. Abre isso aí, rapaz. Eu vou por causa da minha filha. Oxe, eu vou por causa da minha filha. Ignorância retada. Não tô... Oxe. Vai te nascar a palavra. Tudo por culpa sua, rapaz. Tudo é culpa sua. O senhor não quer ver? O senhor não tá doido pra ir? Olha, mais alguém. Eu não duvido nada que seja nada de água ou a namorada que tem por aí. Ele não tá com a mulacha não, que eu já sei que é o toro. Se eu vejo essa arrumadilha... Filha, pega o cabo do carregador ali. Ele tá invocado ali, abrindo, porque aqui tá escuro, velho. Não tem como mostrar. Tá invocado, meu irmão. Mano, ele tá puto, vice-feira. Bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. Aberta aí o papel, vizão. Pera aí, pai. Por que o senhor fechado deu pra fazer o lanche do menino? Oxe, mas será que o quê? Vou levar o violão, vice-filha. Tá. Vou levar o violão pra tirar o som lá com a galera. Tem a guitarra aí, Zan. Tem a guitarra aí. Pega a guitarra também. Pega, pega. Ô, ô, ô. Isso aí vai fazer a noite todinha de forró. Ai! Fica quieta, menino. Fica quieta, menino. Fica quieta, menino. Fica quieta, menino. Fica quieta. O que é que tu queres? Não vai, papá. Vai pra levar, vai lá. Vai pra levar. Vai pra levar. Vai pra levar. Uma caixinha de cerveja pra ser o gipso, né? Compramos as carnes. E vamos embora. Pera, vamos embora. Cuida! Olha, eu não duvido nada. Eu vou ser o meu abraçador. Eu não duvido. Isso precisa de tanta namorada que tem pra lá, viu? Olha, quando vê. Quando vê. Aqueles arrumadinhos. Pode ser alguma namorada. Mas, pai. Ô, pai, veja só. Deixa eu falar com o senhor aqui. Sério. Conversa séria. Conversa séria, pai. Vem aqui pra eu falar com o senhor. Eita, recaí. Oi. Presta atenção. Deixa eu dizer um negócio ao senhor. Ele passou a semana todinha de boca, o senhor. Conversando. Sem nada. Isso tudinho começou por causa de quê? Só porque ele não deixou o senhor ir pra live de nada. Pai, o homem tava fazendo uma live e tem nada a ver. Eu ia quebrar aquele safado lá na live. Mas, pai. Eu ia quebrar ele. A hora de eu pegar ele. A oportunidade de eu pegar ele era aquela. Aquele que era safado e não deixou. Mas, pai. Vem a casa. Deixa eu dizer um negócio. Presta atenção. Pra que isso? Pra que isso? Você não sabe o que ele veio comigo, não? Pai, pai. Você não faz não. Não sabe não. Você não sabe de nada, né? Você se acolora com ele. Você faz pareia com ele. Você e ele. Dão um no outro. Não quer torna. Oi. Mas, escute. Deixa eu falar. O rapaz tava lá. A live dele como cantor, pai. O senhor não tem nada aqui. Ele ia cantar aqui, ó. Ele ia cantar aqui, ó. Aqui. Ele ia cantar direitinho. Ele ia fazer a música dele. Ele ia fazer ali. Ali eu ia fazer a música dele. E ele ao vivo. Não era a live. Ele ao vivo. Ele ia votar a live dele. Viu? Agora você e seu marido. Eu dou um no outro que é torna. Você faz pareia com ele. Você faz pareia com ele. Entendeu? Essa é a verdade não. Pra que isso? Pra que isso? Você faz pareia com ele. 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 Eu não aguento não, velho. Essas coisas são pra mim. Eu não aguento não, velho. Agora vai ficar. Agora vai ficar... Vai ficar bodejando a noite todinha. E eu fiquei com essa missão de ficar fumando. O sapato de moleque aqui, logo aqui na saída. Já eles foram esquentados. Já eles foram esquentados. Mas eu soube... Você não sabe não o que foi que ele fez não, né? Eu não duvido nada de você estar no meio desses acolhados todos. Você não viu o que foi que aquele Daniel Mel fez comigo? Agora fizeram essa cozinha todinha vai se embora para lá, agora vai para lá para a churrascaria lá. Lá é bom demais. Por isso que a pessoa corre de tudo. Por isso dessa palavra. Estava aí ligando para os meninos. Dizendo tudo, os meninos dizendo que vai para a churrascaria que vai tomar seu peixe, que não sei o que. Mas você não pode beber, então fica em casa mesmo. Para quê? Tem nada de perder na rua ou nada? E eu não vou não, eu não quero ir não. Ele pode se lascar para lá com as bebendeiras dele lá para fazer ele para lá. Só ciúme. Ela vai para lá. Vai dormir para lá. Vai ficar para o lado de lá. Agora... Dizendo que ele não se ligue não que isso não esteja... Uma negra que ele esteja por aí. É isso ali do amor, que é isso ali do amor do amor do amor do amor, é? Eu quero que ela vá andar não. Não, é santo. Se fosse eu, era negra que eu tinha na rua. Agora como é ele... Não, tem nada não. Tem nada não. Deixa para lá. Nada como um dia para o outro. Agora tem uma coisa. Eu tenho certeza que aquele safado do Danimé está lá nessa churrasqueira de lá. Entendeu? É por isso que tem essa arrumadinha todinha para fazer a churrasqueira de lá, para fazer... Entendeu? É. E tem uma coisa. Pode dizer. Quando telefonar lá para o pessoal, que eu não vou telefonar mais não. Vou telefonar. Diga lá ao meu irmão, que eu não quero fazer também com ele não. Quero conversa com ele mais não. Ele se laspa lá com o sobrinho dele lá. Né? O titio dele. É. O gozinho manda tiquim, manda tiquim para ali. Eles disseram que tinha... Que tinha arrumado tudo lá para ele, lugar para dormir, lugar para tudo. Vê se eu posso com um negócio desse. Sobrou foi para mim. Fazer a cobertura oficial. E quando ele ligar, não atenda não viu? Quando ele ligar, nem atenda mais o telefone. Vai ser se molido a noite toda, tenho certeza. Não vai ser no juiz não. É só assim mesmo. É meu jeito. Se é assim mesmo, ninguém vai se molhar não. A primeira vez. 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 Lembrando, galerinha, que tem live. Tem live. Quando vocês forem assistir, provavelmente já vai ser no sábado. Não é isso? Então tem live de 8 horas, galera. Sábado de 8 horas. Canal Tiquinho Lira. Agradecendo os 31 mil inscritos. e uma participação super especial do Amor da Vida do Velho. Confere aí, dá essa força. Vamos embora, galera. Chama. Chama da caramba. Chegamos viu? Vai passar uma semana aqui dormindo aqui. Chama. Não vai passar uma semana mais não. E aí, Major. Tamo junto, Major. Eita, ali não. Ali é game, viu? Toninho Game. Antony Bial Game. Antony Bial Game. Estourou, pô. Cadê as carnes? Cadê o... Vamos mostrar agora. Tamo simbora. E aí, Major. Meus amigos. Meus amigos. Tá preparado, viu? Aqui é o queijo e pão. Maminha gentina. Maminha gentina. Eita, costelinha. Seu gipso ama isso aqui. Ei, chega aí. Chega aí. Chega aí. Chegou o astro. Chega aí. Vamos aperrear o velho. Eu quero ciúme no velho, viu bicho? Ciúme no velho. Ele tá irado lá, budejando. Tá... Ele ficou irado com o senhor no grupo ontem. Olha aí. Ele ficou de um jeito. Que se visse o senhor, os dois iam pra tapa. Menos ser irmão. Ele disse que não precisa chamar ele, não. Ele não quer não vir, não. Dizendo ele não quer vir, não. Tá com rancor. Tá com rancor. Sabe o que eu disse a ele? Porque eu disse que o senhor é mó limpeza. Não briga. Faça comida. Toda vez quando eu vim aqui, jipão. Comi com teu pai aqui uma... O que foi aqui, seu gipo? Machichada. Machichada. Não apanho. Não apanho. E ainda é tricolor. Eu vou ficar aqui. Vou ficar aqui. O senhor me prometeu um quartinho pra dormir aqui. Trouxe minha mala. Trouxe lençol. E travesseiro. Tem ventilador e tudo. Tem ventilador, televisão e piscina. Ei. O senhor curte? Isso aí. Costelinha? O que, rapaz? Ah, o carinho é... Cacida. Mas... Assada. Assada. Ei. O carinho é grande com esses cachinhos... Com esses cachinhos dourados, jipão. Eu vou tomar um banhão aí. Tome. Depois a gente volta na trilha. Então deixa eu dizer um negócio ao senhor. O senhor já tá na frente do velho. Porque o velho... Ele tomou banho. Ele tomou banho. Isso aí o vídeo dele. Isso aí. Tá com o canal aqui. Como é o nome do canal? Papai Noel Tricolor. Papai Noel Tricolor. Pô, assista aí. Tomando banho de piscina e tudo mais. Nudo. Tomando banho nudo em piscina. Não. Cabelo molhadinho. Chega até cheiroso. Ó. Eita. Cabelo... Cabeça cheirosinha. Já o velho, seu jip. Se o velho não tá... Não toma... Não se cuida, não. Cheirosinho. Esperando só a carne, Toninho. Esperando só a carne. Vamos ver aqui o movimento. Carma rapaziada. Ele aqui, ó. Churrasqueiro de mão. Coração. O que é que vai ter? Coração. Coração. Mostra aqui no claro. Coração. Eita. Costela sanguínea. Linguiça de frango com queijo coalho e a maminha argentina. E a gelada tá lá dentro na gelada. Piscina. Piscina. Tomei aí, velho. A noite vai gerar. A noite vai gerar, Gabriel. A noite aqui não. Filho de Garaçu. Filho da prefeita. Filho do prefeito. É esse cara aqui. E o papai maior tá ali. Chama na brasa. E ele tá ali. Cru, meu amigo. Eita. Calma. E ele está ali, o astro, olha. Tomado o banho, se banhou. Curtindo o filmezinho, né? Curtindo o filmezinho para já já estar aqui. A gente vai agitar no grupo. Vamos embora. Lembrando, galera, que já já vai ter chamada de vídeo para o véio. Deixa a Dani Mel chegar também, né? Tem que... A namorada dele tem que estar aqui. Claro. Não é assim não. A namorada dele tem que estar aqui para PRR ainda mais. Para a vozinha, para a vozinha. Essa ilustre ali, viu, seu Gibson? Chegou uma presença ilustre ali, viu? Ei, olha quem chegou. Cheguei nesse sítio novo. Cheguei aqui, a rainha, Dani Mel. Vamos PRR o vovô, né, Dani? Acho que vai sim. Eu cheguei agora para abalar as estruturas. Eita, galera massa. Piscininha. Vai ter flecheira, esse é o gips aqui? Vamos mergulhar, já pode botar a songa, viu? Que eu gosto de ver o tamanho. Como ela veio. Ah, produzida. Produzida. Aqui está frio lá, tá ligado? Arrasou. Estamos aqui. Eu, 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 respeito. Respeito seu namorado. Respeito Luiz Dusson. O irmão... Não, o irmão tem mais dinheiro, pô. Aqui tem mais dinheiro. Tem mais dinheiro, né? Ei, seguinte. Vamos ligar para ele agora e mostrar aqui. Todo mundo junto. Liga para ele. Agora. Olha aqui, ó. Olha. Está online. Está online. Fude body com Y. Com Y. É americano. É body body. É body body. Fude body. Liga, liga, liga. feat値 X. VFF Atende vovó, atende. Está aíado né. Está aí. Aló. Alô. Alô vovô, como é que você está? Quem está falando? Quem está falando... V冠 io, vovó. Vvídeo vovô. Dinto ouvido vovô. Dinto ouvido. Dinto ouvido. Aparedeath. Dvovô! Dvovô! Aêêêêê! É! É! Uh! É! Fale com seu irmão! Fale com seu irmão! Muito bem! Muito bem! Pode ver! Está te traindo! Olha! Olha! Esse caba safado aqui está tudo meu irmão! Eu vou quebrar esse caba! Eu vou arrancar os dedos todinho de uma mãozada que eu vou dar! Isso! Não vou mais voltar aí não para gravar com o senhor mais não! Vou ficar com seu jipe! Seu jipe está limpeza! Eu quero que o senhor vá para aquele canto! Manete aqui! Vai se lascar! Viu! Manete aqui! Você vai se lascar! Fica aí! É seu jipe! Eu posso ficar aqui? Vai se lascar para lá! Vem cá! Mostra aqui! Mostra aqui para ele! Mostra aqui para ele o que está rolando! Mostra aqui para ele! Mostra aqui para ele! Mostra aqui para ele o que vai ter! Muito bem! Muito bem! Muita, muita comida! Muita bebida! Para o senhor! Para o senhor! Para o senhor não vai ter nada! Porque eu sou ignorante demais! Fica aí sozinho! Manete aqui! Pode se lascar! Você nunca mais vai comigo! Viu! Você! Fica para lá mesmo! Vai morar lá mais ricos! Vai lá! Vai morar lá! Olha aqui! Também quem é que é safado aí! Ah! Até meu Deus! Eu sou 20 anos e meia! Ah! Né, jipão! Ah! É assim mesmo! Ei! Ei! Outra coisa! Outra coisa que eu vou dar para o senhor! Não fique mandando áudio no grupo mais não! Fique na sua, bué! Que que é que é que é tu aí? Você! Vá para a merda! Me liga aqui! Me liga aqui! Me liga! Me liga! Me liga! Me liga! Me liga! Me liga! Me liga!